Galera, eu vou ensinar umas coisas aqui pra vocês que eu não sei se vocês sabiam no Toca Life Vocês já sabem que eu falei ali que eu ia trazer jogo novo, então eu vou ensinar esse jogo mesmo Já vou mostrar, mas também vai ter outro que eu vou mostrar, vai ser dois Deveria ter falado dois, mas vai Tá, aqui ó, bem na casa, tu pode ir a qualquer lugar, eu acho Só espera carregar aqui, nossa, que chato, eu odeio quando fica carregando, só que eu venho aqui Tá, não é nada, sou minha amiga mesmo Tá, esperar Aqui ó Não repara pros 300 mil bichos que eu tenho, não repara Tá, daí Daí Vem aqui, tá vendo, ó Ó, tá vendo Assim, é normal Os coração Tem rosa, vermelho, eu acho que é rosa Eu acho que é o vermelho, vai Daí tu bota isso aqui, ó Esse efeito Espera Olha Vem coração roxo Olha Coração vermelho Coração roxo Que maneiro Coração roxo Tchau.